É o melhor DJ da pista, então respeita vagabundo É o DJPH Ah, você estava com saudades? Nós também, por isso estamos de volta DJPH É o DJPH É o DJPH É o DJPH Quando toca treme tudo O melhor da região O melhor da região O melhor da região Tá ligado meu amigo O melhor desse Brasil Pra, 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 som automotivo Não somos os melhores Simplesmente a preferência de público Faz com que estejamos em primeiro lugar DJPH DJPH Que tá te aterrorizando DJPH DJPH É o seu pesadelo, você pode vir tentar Mas não vai conseguir É o DJ PH que chegou e manda em guia Você pode vir tentar Mas não vai conseguir É o DJ PH que chegou e manda em guia DJ PH O Receitado